O debate foi dinâmico e isso é muito bom. O formato que a RedeTV escolheu, ao lado da Isto É, deu uma dinâmica diferenciada e permitiu que as pessoas em casa pudessem avaliar com mais precisão quem é o melhor candidato que ela deseja para um Estado moderno, para um Estado eficiente, para um Estado desburocratizado, para um Estado menor, para um Estado onde a sua capacidade de investir no social, na saúde, na educação, na habitação, no transporte público, seja claramente um desenho, uma opção, como é o nosso caso. Eu quero ser governador de São Paulo para melhorar e aprimorar, mas sobretudo para gerar mais empregos e mais oportunidades e trazer investimentos, utilizar a minha experiência como empresário para trazer investimentos para o Estado de São Paulo, porque quando você traz investimentos, você traz emprego, traz oportunidade e traz desenvolvimento. E é isso que nós estamos precisando agora. Portanto, a RedeTV, isto é, estamos parabéns pela realização deste debate. Muito obrigado, candidato.